Você já pensou naquele cliente que você recebe? Daí você tenta ali, ó, bater um papo com ele, você faz algumas perguntas, aí você tem aquela intenção de dar uma quebrada no gelo, né? Porque é importante a gente quebrar o gelo na hora do atendimento. Mas você nota que nada, que ele não fala contigo, né? Porque existem algumas pessoas que elas são caladas, mas essas mesmas pessoas que são caladas, elas acabam ali se entregando quando elas se sentem confortáveis aonde elas estão. Pode ser que não na mesma proporção e tempo que você deseja, mas se de alguma forma, se você o conquistar, ele vai se abrir um pouquinho a mais. Porém, como eu falei, nem sempre na proporção, na medida, no ponto de vista que você deseja. De um lado, você precisa estar atento e aprender muito sobre isso. E por outro lado, essas pessoas são assim, tá? Quem precisa mesmo se adaptar é você que está sendo desenvolvido. Pode ser que você conheça pessoas que conseguem, por mais introvertidas que sejam, se abrir um pouco melhor em algum ambiente, mas só quando elas se sentem à vontade nesses ambientes. Isso não significa que elas vão se abrir totalmente, tá bom? Porque olha só, pessoas abertas sempre serão abertas, pessoas fechadas, elas sempre serão fechadas. E elas podem se adaptar ao meio delas, mas a personalidade sempre vai ser assim. Então, se você é um corretor de imóveis, ou um vendedor que não consegue fazer com que o seu cliente se sinta à vontade ao seu lado, dificilmente você vai conseguir fazer ele falar, se abrir, contar sobre ele, sabe? Por quê, gente? Porque esse perfil precisa de um bom tempo para ele começar a confiar em você. Você já passou por alguma experiência dessa? De ter um cliente que, por mais que você falasse, ele nem te dava atenção, e daí você acabava não entendendo se o cliente estava gostando ou não? Às vezes a gente fica nessa situação, né? A gente atende, a gente não sabe se ele está gostando. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto